Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez e com um assunto muito importante no dia de hoje. Assunto ou assuntos? Vamos ver o tempo que dá para nós abordarmos uns assuntos bem importantes com a psicóloga Patrícia Fabi. Esses dias atrás nós fizemos uma matéria como era, que deu uma repercussão grande, sério mesmo. Como as pessoas estão precisando deste tipo de tema, deste tipo de assunto. Então nós estamos trazendo para vocês vários assuntos. E hoje, o nosso primeiro assunto, gente, será assédio no trabalho. Isso acontece muito, muito mesmo. Mas eu vou discutir com ela depois do nosso apoio cultural. Eu volto e já estaremos conversando juntinho e passando para você o conhecimento da nossa psicóloga. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmio da Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio sem manais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, já estou com a psicóloga Patrícia Fali. E o nosso assunto é assédio no trabalho. Eu anotei mais uns assuntos aqui com ela, mas a gente vai discutindo no decorrer aqui da nossa conversa. Ok? Tudo bem contigo? Tudo bem? Que satisfação estar com vocês novamente. Muito obrigada. Que bom tê-los aqui no meu espaço tão maravilhoso e sagrado. Verdade. Amém. E é um lugar muito gostoso mesmo. Acho que é isso que a gente se sente tão bem na presença da Patrícia. E a Patrícia, você é muito ligada à igreja também. Você é muito envolvente com os acampamentos? Também, também, né? É uma parte assim que dentro da ética, da psicologia, algumas pessoas acreditam que a gente não tem, né? Ah, não pode ter, podemos ter. Eu só não posso interferir a minha religiosidade nos meus atendimentos. Sim. Mas faço isso tranquilamente. Se o paciente vai falar de alguma outra ordem ou de ordem nenhuma e for ateu, será bem-vindo aqui também. Nem vai saber que a Patrícia é da igreja. Respeito isso. Mas por isso que você é uma pessoa muito agradável de conversar. Eu fico imaginando quem tem a Patrícia, né? Como uma profissional aí que está ajudando você, às vezes, em algumas coisas que acontecem na vida, né? Nossa, estávamos falando disso, né? É verdade. Acontece na nossa também, como de todos. Na nossa também. Estão conosco. Cada um com a sua história. Com a sua história. Vamos conversar um pouquinho a respeito do assédio no trabalho? Sim. Que muitas pessoas são acometidas, né? Mas que a gente não fala. Imagina. Até porque não sabe o que está acontecendo, né? É verdade. Agora, como é que a pessoa deve reagir nesta situação? Uma pessoa sendo assediada no trabalho? Acho bem importante, vejo bem importante, gente, já ter esse entendimento, né? Assédio é a denominação dada para quando uma caracterização de abuso sexual acontece no trabalho. E tem uma divisão bem interessante, assim, quando um cargo superior está me assediando, denominado assédio. Quando um parme, eu, no mesmo setor, hierarquicamente no mesmo nível que eu, importunação sexual. Tudo é abuso sexual. Mas daí só ganha um nome diferente. Eu acredito que até se for fazer uma denúncia, até para você compreender o que está acontecendo com você, né? E outro detalhe bem importante, Tamires, desde que não seja recíproco. Se é recíproco, daí é paquera, né? Se é que alguém entende esse termo, é do nosso tempo. Não, é verdade, porque muita gente até que provoca a situação para se dar bem. Isso, para ter benefícios. E mais uma característica que fundamenta o assédio. Normalmente, o abusador, também tem esse nome, né? Ele está cometendo um abuso. O abusador faz promessas de prejuízos, assim. Ou você sai comigo, ou eu vou te demitir. Vem aqui e toca uma parte do meu corpo. Nós podemos falar, assim, o que são comportamentos que caracterizam o assédio. O que a pessoa fazer? A denúncia é o mais orientado. Porém, temos que ter uma cautela e uma maturidade para saber lidar. Ah, vou lá na delegacia e muitas pessoas vão na delegacia e vou denunciar. Sim, é uma possibilidade. Mas, por isso que as empresas, é muito importante quando a empresa tem uma conexão positiva com o colaborador, a pessoa lá do RH, às vezes a psicóloga da empresa, às vezes a responsável pelo RH. Então, em alguém que você confia da gestão da empresa, que vai saber lidar com isso, passar essa informação. Aconteceu de novo? Vai lá e fala? Vai lá e fala. Porque se for uma empresa de índole, a própria empresa vai tomar atitudes. Porque pode vir prejuízos bem importantes para a empresa se isso é descoberto. Porque o que caminha para isso? A tendência só vai aumentando. Tanto vai aumentando o que está acontecendo com a vítima, quanto vai aumentando o número de vítimas. E, assim, o assédio acontece bastante, até pelo poder, né? Pelo poder da hierarquicamente estar superior. Mas a importunação, que são os iguais ali, os pares, também acontece muito, 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 muito. E, inclusive, com homoafetivos. Porque, infelizmente, muitas pessoas entendem a homoafetividade como algo vulgarizado, algo libertino, e se acha mais na liberdade ainda de importunar essa pessoa, este homoafetivo. Engano? É. A índole da pessoa não está relacionada à sexualidade da pessoa. Isso é um preconceito nosso. Então, muitas vítimas, no fim da conta. É, muitas vítimas. Agora, tem também, claro, como você falou, tem aquela pessoa que ela está sendo assediada, mas ela não corresponde, de jeito nenhum, e aquilo está prejudicando ela. E ela fica calada também. Isso é um prejuízo muito grande para a vítima, no caso. Muito. Porque ela não consegue se abrir com ninguém. O principal motivo para isso é o medo, né? Ainda mais uma mulher, vamos considerar, se ela for a que sustenta o lar. Isso. Uma mãe solteira, uma mulher que vive um divórcio, aí com três filhos. Como que ela vai perder o emprego? O medo de falar sobre e aí ser demitida. Essa é a principal corrente que impede a pessoa de denunciar. Porque ela é... Tem aquele ditado, a corda arrepenta para o mais fraco, né? Isso. Então, ela fica refém deste medo. Refém deste medo. Então, e o medo é um sentimento que mata. Na teoria, nós temos essa informação. Cada sentimento vai trazer um dano. Mas o medo, como ele atormenta, continuamente, até quando dormimos, mata no sentido mesmo. Primeiro, mata a alma, né? Mata a pessoa emocionalmente. E daí, outros problemas vão acontecendo. Então, o medo é algo inerente no assédio sexual, na importunação. Aí, outras consequências, como você me perguntou. Ansiedade, burnô. Claro. Baixa a produtividade, porque você imagina uma pessoa constantemente preocupada. Será que amanhã vai acontecer de novo? Será que ele vai estar na empresa? Então, baixa a produtividade, porque o tempo inteiro ela está preocupada, ansiosa com isso. Síndrome do pânico, depressão, podendo levar até ao suicídio. Se pensarmos o tempo, isso vai agravando dentro da pessoa. Então, leva à morte também. E também, né, quando chega aquele caso, assim, ela, às vezes, até se abre com alguém, fala, e diz assim, você deu em cima dele. Isso. Ou deu em cima dela. É, a mesma reação, quando comentamos e falamos sobre o abuso sexual, né, com crianças. Será que vão acreditar em mim? Exatamente. Será que vão acreditar em mim? É, e daí também é a outra corrente que aprisiona a pessoa de não querer falar. Agora, isso complica muito. A pessoa fala assim, eu não vou falar nada. Por que ninguém vai acreditar em mim? Sim. Isso acontece muito, Paty. Muito, muito. Então, a pessoa fica ali naquele sofrimento em silêncio. Por isso é que os problemas emocionais, porque o nosso corpo, diante de, o nosso corpo reage ou fisicamente ou emocionalmente, diante do que estamos vivendo. Então, esse corpo vai falar, vamos dizer. Como que, aquilo que eu não externalizo, como que o meu corpo vai falar? Adoecendo. E daí, algo tão segredo, a tendência é adoecer emocionalmente. Depois vem a doença física, infelizmente, mas certo que vem. E sério já também, né? Muda, e vem muito impactante. A baixa credibilidade em si mesma, porque daí, isso acontece muito mais com as mulheres. Mas homens também sofrem, como eu disse também, especialmente homoafetivo. A perda do valor, do seu valor, porque a mulher entende-se como objeto. O que será que eu transmiti para esse homem, para eu ser vítima disso? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Então, a autoestima dessa mulher, o nível de capacidade, porque ele também pode fazer o oposto, o abusador. Assim, sai comigo, que daí eu subo você de cargo. Então, eu sou só um corpo. Olha o entendimento dentro da psique dessa mulher. Então, eu sou um corpo à venda. Então, não é a minha capacidade, é o meu corpo que fez eu subir de cargo, ganhar um novo cargo, um melhor cargo. Então, o valor da mulher é muito colocado à prova. Isso que vai adoecendo, né? Quantas dúvidas, quanto ponto de interrogação. Então, é muito natural que as pessoas, por falta de conhecimento e saber. Aí, vamos supor que a pessoa do RH é parente do dono. Ixi, piorou. Como que você... Que situação difícil. Então, daí o que fazer? Daí, sim, vale pensar. Eu orientaria, sim. Tentar, em primeiro lugar, o respaldo dentro da própria empresa. Não, não é cabível. Buscar, talvez, uma profissional, um psicólogo, para você se fortalecer a saber lidar com, inclusive, consequências e impactos. A partir do momento que, talvez, denunciar. E daí, junto com esse profissional, vão te orientar. Talvez a próxima orientação é, sim, buscar a denúncia. Buscar a denúncia. Eu já vi muitas entrevistas de atrizes, principalmente atrizes, né? Do grande canal de TV, por motivos de novelas, essas coisas. Que tinham o teste do sofá. Então, passava por isso. Gente, para pra pensar. Então, eu vi muitos depoimentos e falaram assim, olha, eu não fui para o teste do sofá. Mas, também, eu sofri na minha trajetória dentro da TV, né? E uma excederam. Então, daí tinha o papel principal. Daí, estava ali com todo aquele respaldo do chefe. O que você acha disso? É tão frequente, tão frequente. E daí entra a questão do poder do masculino, né? Mas, sem dizer nome, porque eu não quero expor ninguém, o meu primeiro emprego, eu concorri à vaga com uma outra psicóloga. E aí, num determinado momento, a pessoa que estava me entrevistando me levou na sala do administrador. E ela mesmo, uma mulher, estava me entrevistando. Falou assim, para o administrador. Acho que vamos ficar com essa, né? Ela é mais bonitinha. Eu estava concorrendo à vaga como psicóloga. Então, nossa, às vezes, daí eu fiquei assim, ué, o que é isso, né? Mas, eu precisava de um emprego. Então, eu cuidei da minha postura, para não virar um objeto ali. Mas, já estava em terapia há muito tempo. Aí, a gente sabe lidar. Já estava sabendo de toda a situação, né? E, daí, eu soube lidar também. Nunca fui vítima, nunca fui vítima. Sou muito grata ao lugar que trabalhei. Mas, teve essa frase. O que é que isso me entende? Né? Verdade. Ah, então, não é pelo meu potencial. É porque eu era mais bonitinha. Ah, bonitinha. É complicado. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já, já. Agora, depende da situação. Como a Fabi falou. Tenho três filhos, sou viúva e preciso desse emprego. Mas, também não quero falar nada sobre o chefe que está sediando. Daí, faz uma terapia, fala toda a verdade ou sai do emprego? Eu volto já e ela responde. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar, é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural. E daí? Patrícia. E daí é olhar para o seu valor. Então, talvez, não precise também imediatamente sair do emprego. Se essa não encontrou solução, não teve força e coragem. Porque daí a mulher ainda pode ficar se culpando. Meu Deus, acho que a maioria delas é. É. Aí, então, vai entregar uns currículos. Não precisa sair imediatamente. Nós precisamos... O trabalho pode parar, mas os dias não param, né? Exato. E temos que, então, ter essa cautela. Mas não fique refém disso. Então, sair do emprego é uma... Porque vai conseguir mudar a conduta do abusador? Não. Mesmo que denuncie, mesmo que fale para a pessoa ali do RH. Se ele não vai continuar em algum momento. Então, sair do emprego é uma opção com certeza. Mas faça isso no tempo com responsabilidade, né? Também eles. Responsabilidade que todos nós temos. Mas, às vezes, na hora do desespero, toma uma atitude. Tem outras formas de se proteger. Tentar se distanciar dessa pessoa. Não acreditar nessas ameaças. Ah, faz fingir demência. A Cátia Somos, assim. Ah, é, obrigado. Coloca a mão aqui. Ah, não escutei. Até você conseguir se organizar e volta. Termina a produção, termina o que está fazendo e vai para casa. Vai cuidar da tua vida. Tenta se proteger de alguma maneira. Ah, tem que ir lá na sala. Ah, mas eu trabalho na sala com ele. Acha um jeito de se proteger até você conseguir resolver e se libertar disso. Quanto mais tempo você fica nessa condição de estar sendo invadida e violada a sua sexualidade, mais propensa para um novo abuso. E aí se vier ainda mais grave. Então, quanto mais logo você lidar com isso, menos danos. Agora vamos imaginar que a pessoa faça isso, né? Ela se protege e vai indo e nada acontece e ela vai se esquivando e não cede. Aí chega um dia que ele vai, claro, vai dispensar ela, né? Deu a conta, como dizem. Daí será que às vezes ela não aproveita esse momento? Você está me dando a conta por isso? Ela coloca a boca no trombone, né? Coloca. Eu acho que daí é o momento de você soltar os lagartos, como dizem. Isso. E até vamos pensar antes uma outra forma de se proteger. Eu entendo que o que você está fazendo é um assédio. Porque daí ele já vai ficar assustado. Também, lógico. Para você demonstrar e deixar claro para essa pessoa que você não é ignorante no assunto e você entende, acredito, que o principal objetivo da nossa conversa. Então se você tem clareza, quando é certo, você não terá dúvida. Quando você, ai, mas e se eu falar isso e não é isso que está acontecendo? Então se você está na dúvida, não fala. Mas se você tem clareza de que o que você está sofrendo é um assédio, fala para o pessoal. Eu entendo que isso é um assédio e você é melhor do que eu. Sabe que isso pode dar problema? Eu não tenho nada a te oferecer além do meu trabalho. Não estou interessada. A denúncia daí é cabiva. Às vezes ir lá e fazer um boletim de ocorrência. Com certeza, deve. Não que agora eu quero que aconteça algo. Porque daí vamos supor, meses depois ele demite ela. Tem um boletim de ocorrência. Então uma grande prova, né? Para, na hora aí da defesa. Defesa, hum, e trabalhistas, os advogados adoram trabalhistas. Então vamos sempre trabalhar com a verdade. Se é verdade, você vai ser, vai ter um retorno justo do que fizeram com você. Mas tem como, o seu posicionamento, né? Também. A sua principal defesa é o seu posicionamento, postura e verbal de que você não está de acordo com isso. E sabe o que está acontecendo. Às vezes com isso até você vai, entre aspas, ensinar algo para esse abusador. Verdade. Eu acho que todas as pessoas aí, né? Que já às vezes fizeram isso, passaram por isso, vão pensar bem em tudo que se faz. Porque tem justiça para tudo. Agora, vamos imaginar aí uma grande empresa e que tem um abusador. Daí a menina, como nós falamos, ela é mandada embora, né? Ganhou a conta, porque ela não cedeu aos caprichos dele. Daí ela, claro que ela vai para a justiça. Analisa bem. É melhor você ficar com ela, com a funcionária, e não correr o risco da sua empresa cair num descrédito. Um escândalo. Um escândalo. É complicado. Você leva às vezes 20, 30 anos para ter uma boa empresa e de repente, em pouco tempo, você coloca. Isso tudo pode ir para a água abaixo. A índole e a moral, né? E como as notícias voam, né? Nossa, notícia ruim, gente, olha. É. É complicado. Exatamente. Aí voltamos também na questão, para quem nos acompanhou no conteúdo do abuso sexual, nós temos que parar o abusador. Tem que dar um basta. Tem que dar um basta, porque não é só com você. Quando ele é um abusador, ele constrói várias vítimas. Ali no trabalho é isso. E lá em casa, com a filha, com a sua sobrinha, com a sua filha. Então, temos que parar o abusador, independente do nível hierárquico que ele ocupa, né? Há uma outra coisa, orientação, que também pode acontecer. Vamos supor que você está na rua e percebe que alguém está te fotografando, né? E a polícia está passando. Na hora, você pode chamar a polícia e comunicar isso. E é dever da polícia. Ele tem autonomia e autoridade para pegar o celular dessa pessoa e tomar as devidas atitudes. E isso também caracteriza uma importunação, um abuso sexual. Bom, gente, eu tenho vários assuntos para discutir com a Patrícia Fabi, psicóloga. Gosto muito de conversar com ela, ela é uma pessoa bem clara. E hoje o nosso assunto foi isso. Mas eu tenho muitos outros assuntos que estaremos abordando dentro de poucos dias. Assim que ela tiver um tempinho na agenda dela, a gente está aqui com ela. E ela estará passando para vocês, instruindo vocês, porque é isso que a gente tem que fazer. É passar o conhecimento para que vocês possam se proteger de muitas situações bem desagradáveis. As donas de casa, as meninas em casa com padrasto, coisa parecida, que muitas coisas estão acontecendo. Então, nós temos vários assuntos. E se ela permitir, é lógico, daqui a uns dias a gente volta e vamos tratar de mais assuntos importantes. Com certeza estarei sempre aqui. Ótimo. Então, gostaria também de finalizar dizendo assim, para você vítima, para você vítima, não esteja de acordo. A partir do momento que você se submeter aos caprichos desse abusador, você estará se rebaixando ao mesmo nível que ele. Então, vale muito a pena você ter certeza do seu valor, para não entrar nessa situação. Infelizmente, com todo respeito eu digo, será que o número e índice de abusos, o número de abusadores, não aumentam porque nós também não nos posicionamos com respeito? E para você, abusador, e se isso acontecesse com a sua mãe? E se isso estivesse acontecendo com a sua filha? É fato que, olhando sem julgamento, o que será que aconteceu na sua história, para você cometer tantas vítimas? Eu não tenho dúvida que algo também adoeceu, morreu ou apodreceu dentro de você. Cuida disso, então, para você não gerar mais vítimas da dor que dói dentro de você. Todos temos algo a fazer. É isso aí. Quer respeito? Se dê o respeito. Sempre. Muito obrigada. Mais uma vez aqui com você. Amo conversar com você. Amo mesmo. Você é muito especial. Eu vou para o apoio cultural e, na volta, eu estarei na Cicred com um recado muito importante para vocês do dia C. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicred que é premiado. Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Então, hoje eu estive com a Carla Ornag. Ela que é gerente de negócio da Cicred Vale do Piquiri ABCD Paraná, São Paulo. E ela estará falando do dia C. Preste bem atenção e inscreva-se e vamos fazer parte dessa corrida. Lembrando que as inscrições é até o dia 20 de julho. Mas tem todos os dados aí para que vocês possam fazer as inscrições. A família toda. Desde o pequenininho, vovô, vovó, papai, mamãe, todo mundo. Pode, então, fazer parte dessa corrida aí no dia C. Agora é com vocês. É a Carla. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais informações para vocês. Porque o programa da Tamir é isso. A gente procura levar informações. Procuramos levar assuntos que venham ajudar, que venham acrescentar na sua vida. Ok? Beijos e abraços. E até a próxima. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez para vocês pela TV OP. A TV feita por você e TV futura. Hoje eu estou na Cicrede. A minha casa. Eu gosto muito de estar perto do pessoal da Cicrede, sabe? Já estamos nesse trabalho, nessa parceria há 20 anos. Eu estava comentando com a Carla. 20 anos Cicrede Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo, com o programa da Tamir. E é uma honra muito grande para a gente estar aí, né? Nosso presidente é uma pessoa muito querida, um grande empreendedor, o senhor Jair Embaço. Um abraço, presidente. Almoce Arneus. Claro que cuida do meu contrato, né? Tem que agradar o Almoce Arneus. Gente, hoje nós vamos falar do dia Cicrede, que acontece dia 28 de julho. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com a Carla. Oi, gente! Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicrede, que é premiado. Tem sorteio semana, mas durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar, é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, eu já estou com a Carla Ornaghi. Ela que é gerente de negócios da Cicrede Vale do Piquiri, na cidade de Umarama. E eu acho que é a primeira vez que ela dá entrevista para a gente. Tudo bem contigo? Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Há quanto tempo você está trabalhando na Cicrede? Dois anos e meio. Aqui? Sim, aqui em Umarão. Aqui na Avenida Brasil? Sempre aqui na Avenida Brasil. Então ela está na agência da Avenida Brasil, com o nosso gerente, o George. E nós vamos falar desse dia tão especial que é o dia C, dia do cooperativismo. Então, fique à vontade, Carla. Então, todo ano nós realizamos uma ação do dia C e esse ano nós vamos realizar a Corrida da Cooperação. Vai acontecer dia 28 de julho, lá no Shopping Paladium, a partir das 7h30. Qual que é o intuito da Corrida? Promover o bem-estar e a saúde da população de Umarama e ainda ajudar as entidades carentes aqui de Umarama. Então, todo o valor arrecadado pelas inscrições que são realizadas pelo site, elas vão ser convertidas em doações para essas instituições de Umarama. Nós também estamos arrecadando litro de leite nas inscrições e todos os litros de leite também serão arrecadados para essas instituições. É uma forma da gente beneficiar a cidade, a Cicrede, ela realiza muitas ações voltadas para a comunidade, para ajudar o próximo. Então, essa corrida vem aí para arrebatar todo mundo. É a primeira vez que vai ter corrida no dia C? Sim, é a primeira corrida. É porque eu lembro, é. É a primeira corrida. Nossa, vocês vão correr também? A gente não. Acho que eu nem conseguiria. Viu o que é a vida sedentária às vezes, né? Eu estou assim, eu caminho pouco e corro um pouco, eu estou, mas eu quero, eu quero ser uma atleta futuramente, viu gente? Mas é muito bom. Então, as inscrições, então, serão feitas pelo site da Cicrede? Não, é um site que nós contratamos os serviços e aí a gente pode deixar o QR Code, o site. Vamos deixar tudo? Sim, nós temos também o Instagram oficial, né? Que é Corrida da Cooperação. Lá tem todas as informações, tem o link de inscrições. Por lá é feito as inscrições, pagamento, tem o regulamento com todas as informações da corrida, tem a escolha do tamanho da camiseta, tudo certinho. E idades? Até 16 anos. De 16 anos acima? Abaixo? Abaixo. Nossa, as crianças vão se divertir, então. Na verdade, nós temos para todas as idades, porque qual que era o intuito da corrida, Tamires? É que a população de Moorama participasse, né? Então, a gente, não é uma corrida competitiva, não tem premiação, então todos podem participar. É um programa de domingo para a família inteira. Nossa, que bom. Então, os pais podem correr, com as crianças. Os filhos podem, não tem, ah, não vamos aguentar correr a corrida inteira, não tem problema. O intuito é a gente ajudar o próximo, promover a saúde e o bem-estar de todos. Vai ter premiação, tem que ter uniforme, todos os da Secred. Na inscrição, o valor já está embutido, a camiseta, né? E todos que participarem da corrida no dia receberão a medalha de mérito. Acho que eu já estou vendo as crianças correndo com aquela camiseta grande, os meninos. Gente, é show de bola, não é? É só a gente ficar pensando nessa situação, neste momento. É bacana, vai ser muito bom. Bom, agora, isso não é só para os cooperados, é para quem quiser ir. Para quem quiser. Toda a cidade de Humarama, região, podem estar participando. O que queiram ajudar o próximo, o link está ali, é só fazer as inscrições. Agora, nós temos que torcer para que não chova. Não chova. E que não seja muito frio. É. Vai dar certo. Porque é o pleno inverno. Mas vai dar certo. Quando começar a correr, dá uma esquentadinha, já fica tudo ok. Então, gente, é só vocês procurarem esse site. Nós vamos deixar aqui no rodapé do vídeo. E procure, né? Procure fazer a sua inscrição. Já pode começar. Já as inscrições já estão abertas. Vão até dia 20 de julho. Carla, para a gente encerrar, vamos dar uma reforçada, então, nesse convite super especial da Cicred. Porque tudo que acontece, a Cicred, Vale do Piquiri principalmente, mas toda a Cicred, são momentos muito importantes. Tanto campanhas, como essa corrida também, que nunca foi feita, mas agora é para a família participar. Então, o cooperativismo é para todos, não é para um só. Não é isso? Isso, exatamente. Então, dia 28. Dia 28 de julho, Shopping Paládio, 7 e meia. Façam as suas inscrições até dia 20 de julho. Até 20 de julho. Corram, então, e façam a sua inscrição. Tanto a inscrição do papai, da mamãe, dos irmãos, até a vovô e a vovó, né? Se eles puderem correr. Porque tem vovôs aí, bem atletas, hein? A gente tem o grupo. Que coloca a gente no bolso, hein? Sim, com certeza. Mas é isso. Muito obrigada pelo teu carinho e pela tua atenção. Eu que agradeço a vocês. Sejam sempre bem-vindos. Obrigada. Sempre que precisar, é só nos ligar. Eu fico por aqui com a Carla. Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês, porque tem mais matéria. Oi, gente! Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu e bora poupar.